Pokémon GO tornou-se um dos jogos mais populares no Brasil na metade de 2016. Seu lançamento foi o mais aguardado do ano. O jogo de realidade aumentada permite aos jogadores andarem pelas ruas e calçadas de suas cidades caçando pokémons. Porém, o jogo solicitava informações e permissões excessivas do usuário, como saber a página da web que ele acessou antes de abrir o aplicativo ou até mesmo escrever e-mails pelo usuário. A empresa desenvolvedora do jogo logo diminuiu o nível de acesso do Pokémon aos dados dos usuários após a má repercussão. Contudo, nem todas as questões foram alteradas. Ainda é possível que a empresa, mesmo após o usuário deletar o jogo, usar os seus dados por um período comercialmente razoável para fins de fazer uma cópia de segurança, arquivamento ou auditoria. Ainda é possível que a empresa utilize ou comercialize os dados pessoais dos usuários, mesmo que estes tenham cancelado sua conta ou deletado o aplicativo. Além disso, ela também pode transferir internacionalmente os dados dos usuários para países com níveis de proteção inferiores ao país de origem. Fomos às ruas perguntar a opinião das pessoas sobre esse assunto. Eu acho uma sacanagem, na verdade. Acho que eles tinham que, assim que você cancela o aplicativo, já cancelar a conta também. Não, totalmente errado, né, cara? Eu acho que, na verdade, nem ter acesso aos dados do telefone em si, né? Imagina as imagens particulares, assim, né? Eu acho que os seus dados têm que ser eliminados do banco de dados dessa empresa e não ficar lá. Então, eu não concordo. Eu acho isso errado. Não pode, né? Deveria excluir tudo a partir do momento que você excluir sua conta no jogo, né? É bem complicado. Por isso que exatamente quando eu uso Pokémon Go, eu recomendo minha filha não utilizar, né? Mas as crianças acabam utilizando mesmo isso aí, né? Eu acho que hoje em dia não é interessante, não. Não é legal. Eu acho muito perigoso. De vez em quando as pessoas telefonam pra gente e você não sabe nem como é que a pessoa conseguiu o seu telefone, sabe? Eu fico imaginando que são coisas desse tipo. Não, pra mim é uma surpresa. Eu fico até preocupado que eu tenho uma criança e a gente está toda liberdade hoje em dia, os filhos. Essa questão da informática está se tornando um caso sério, né? Tem que ter uma lei pra proteger o consumidor. Atualmente, existem três projetos de lei sendo discutidos no Congresso. Os projetos de lei 5276 de 2016 e o PLS 330 de 2013 não permitem a manutenção dos dados pessoais após o término do contrato entre empresa e usuário. Esses projetos também estabelecem que a transferência internacional de dados pessoais só será realizada entre países com níveis de proteção similares. O projeto de lei 4060 de 2012 ainda permite que, em muitos casos, os dados sejam mantidos mesmo após o fim da relação contratual, oferecendo uma proteção limitada aos usuários. Ele ainda permite o tratamento dos dados em território estrangeiro, independente do nível de proteção legal oferecida pelo país em posse dos dados. É importante que a atual discussão no Congresso obrigue as empresas a excluírem os dados de pessoas com quem elas não possuem mais vínculo e apenas permita a transferência internacional de dados caso o país destino ofereça condições similares de proteção dos dados.